Veja agora os acontecimentos da semana da novela das 6 da Globo, no Rancho Fundo. Segunda-feira, 24 de junho. Zé Beltino arrasta Marcelo Gouveia pela cidade e Arthur salva o amigo. Caridade aceita a sociedade com Arthur. Zé Beltino é preso, mas foge quando vê tia Salete e Floro Borromeu aos beijos. Arthur surpreende que nota. Zé Falionel diz a Zé Beltino que Blandina precisa assinar um contrato pré-nupcial antes do casamento. Blandina recrimina Marcelo por deixar seu noivo preso. Deodora manda Lola e Blanchetti seduzirem Aldenor e Nastácio. Vespertino questiona Deodora sobre Jordão e Cássio. Zé Beltino encontra Marcelo no quarto de Blandina. Terça-feira, 25 de junho. Zé Beltino vai embora e Baldina se preocupa. Marcelo Gouveia tem uma ideia para separar Arthur e que nota. Blandina pede a que nota que ajude com Zé Beltino. Marcelo diz a Arthur o que conversou com Blandina. Que nota convence Zé Beltino a procurar a noiva. Sabá Bodó e Nivalda flagram tia Salete e Floro juntos na delegacia. Aldenor e Nastácio reconhecem Jordão e Cássio saindo do quarto de Deodora. Sabá Bodó e Nivalda chantageiam Floro Borromeu. Arthur se preocupa com a saúde de dona Manuela. Zé Beltino rasga o contrato pré-nupcial assinado por Blandina. Quarta-feira, 26 de junho. Blandina é dissimulada com Zé Beltino. Dona Manuela pede a Zé Falionel para acompanhá-la ao médico. Cira escuta Sabá Bodó e Nivalda trocando confidências. Dona Manuela questiona Zé Falionel sobre seus sentimentos por Ariosto. Margaridinha critica Aldenor por ter ido ao cabaré. Nastácio reclama de bem-vinda não ter mais interesse nele. Arthur e dona Manuela tomam banho de chuva juntos. Ariosto se enfurece com Torquato Tasso. Dona Manuela ensina Marcelo a andar de bicicleta. Quinota se anima quando dona Manuela decide lhe dar aulas de etiqueta. Dona Manuela perde os sentidos diante de Quinota e Torquato Tasso. Quinta-feira, 27 de junho. Dona Manuela se recusa a ir para o hospital e Arthur a leva para casa. Quinota consola Torquato Tasso. Dona Manuela pede que Ariosto e Arthur se entendam. Seu Tico Leonel e Zé Falionel temem pelo casamento de Zé Beltino com Blandina. Caridade coloca Tuim para limpar o bar. Ariosto e Arthur discutem na frente de dona Manuela. Dracena descobre que está interessada em Zé Beltino. Marcelo conta a Blandina seu plano para separar Quinota de Arthur. Ariosto pede que Arthur faça um exame de DNA. Sexta-feira, 28 de junho. Arthur aceita fazer o exame de DNA e se enfurece com os comentários maldosos de Ariosto. Torquato Tasso revela para Quinota as suspeitas de Ariosto sobre Arthur. Arthur. Cira se insinua para Tobias Aldonso, sem que fé perceba. Ariosto se aconselha com Zé Falionel. Cira filma Nivalda e Aldenor se beijando. Cira vai ao restaurante de Tobias Aldonso e tenta comer gratuitamente. Sababodó flagra Nivalda e Aldenor. Ariosto, Arthur e Quinota se assustam com o sumiço de dona Manuela. Sábado, 29 de junho. Ariosto culpa Torquato Tasso pelo sumiço de dona Manuela. Arthur diz a Quinota que sabe onde encontrar sua mãe. Deodora manipula seu tico Leonel para ir com ele à casa de dona Manuela. Deodora e Zé Falionel se enfrentam. Tobias Aldonso interrompe a briga entre Eme e Cira. Guilherme e Théo sentem ciúmes de caridade e tuim. Arthur encontra dona Manuela. Glandina tenta disfarçar a ganância ao ver o tamanho da aliança de noivado que recebe de Zé Beltino. Arthur chega em casa com dona Manuela e todos se emocionam.